Olá amigos, olá amigas do canal Euris Alves, o seu canal de homenagens. Hoje mais uma terça-feira do Simão, ele visitando os cemitérios da região de São Paulo. E hoje o nosso companheiro, amigo Rafael Simão, está visitando o cemitério da Quarta Parada, fazendo uma visita super especial para a gente homenagear um dos melhores atores de todos os tempos. Não é porque faleceu, mas ele é um grande talento, realmente. E faleceu ainda muito jovem, fazendo a novela Velho Chico. O grande ator Domingos Montanier. Você vai conhecer o jazigo da família Montanier, com muito carinho, com muito respeito. Sempre a gente faz as homenagens com muito carinho, muito respeito. E hoje chegou a vez do grande ator Domingos Montanier. Obrigado, meu amigo Rafael Simão, pelas imagens exclusivas. Outros canais já fizeram, mas essas imagens são exclusividade para o canal Euris Alves. Eu fico muito feliz com o carinho. E vamos ao vídeo de hoje. Amigos do canal Euris Alves, tá? Esse aqui fica registrado por nosso arquivo. Túmulo do Domingos Montanier, tá? Aqui, ó. 0,10. Túmulo L, 65. Entendeu? O túmulo, né? Túmulo L, 65. Se quiser, você quadra 10. Tá bom? A gente está vendo para vocês aí, ó. Pena que não tem foto, né? Aqui o pessoal provavelmente tenha roubado tudo, né? Tá bom? Aqui, ó. Domingos Montanier, ó. Vou levar só um pouquinho a câmera, ó. Atrás daquela imagenzinha de São Jorge tem uma foto, mas a qualidade não está muito boa. Dele provavelmente foi no dia da gravação, ó. Entendeu? E os demais devem ser todos seus familiares, né? Tá bom? Fica aí registrado por canal aí, ó. Abraço, avião a todos. Tchau, 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 tchau.